A posse do governador eleito, Romeu Zema, do Partido Novo e do vice, Paulo Branche, será amanhã, dia 1º de janeiro. A cerimônia será na Assembleia Legislativa de Minas Gerais, na região Centro-Sul de Belo Horizonte. A posse está marcada para as 9 horas. Esta vai ser a primeira vez que a transmissão do cargo de governador será na Assembleia. Outros detalhes com o repórter Lauro Lopes. Boa noite, Péricles. Boa noite a todos. A cerimônia vai reunir cerca de mil convidados. Entre políticos e autoridades do Estado. É a primeira vez que a posse de um governador acontece aqui na Assembleia Legislativa. As outras cerimônias foram realizadas lá no Palácio da Liberdade. Aqui a gente tem imagens para mostrar. Está quase tudo pronto. Estrutura sendo finalizada para receber os convidados. O governador eleito, Romeu Zema, e o vice, Paulo Branche, serão recebidos pelos Dragões da Inconfidência. Grupamento de Honra da Polícia Militar. Isso por volta das 9 horas da manhã. Lá dentro, a reunião solene vai ser comandada pelo presidente da Assembleia Legislativa, Adalclever Lopes. Depois de entregar as declarações de bens, Zema e Paulo Branche serão, então, empossados oficialmente. Após o término de todo o ato solene aqui, os dois seguem para a cidade administrativa. Em um evento aberto ao público, com espaço reservado para cerca de 4 mil pessoas, eles, então, darão início à nova gestão de Minas Gerais. Lembrando que Romeu Zema vai contar com 11 secretários para administrar o Estado. Uma última informação em relação à cerimônia aqui na Assembleia Legislativa, por causa desse ato solene, o trânsito no entorno da Praça Carlos Chagas vai ser alterado a partir das 11h30 da noite de hoje até o meio-dia de amanhã. Ok, Péricles? Um abraço. Valeu, Lauro. Muito obrigado. Você vai ver daqui a...